Ai meu Deus do céu, faltante de conta pra pagar, eu tô liso, só tenho meu cartão de crédito Ai meu Deus, o que é que eu faço pra me pagar esses boletos? E aí Siri, como é que eu faço pra me pagar boleto pelo cartão de crédito? Pagar boleto no cartão é com a Mr. Money Credit Vixe Maria, Siri, tu é top Siri, eu te amo Siri Eu já sou comprometida Eu não quero saber da tua vida pessoal não Eu vou pagar com minhas conturas, já tá no site deveria Pagamento de boletos, faturas, seguros, IPVA e PT Utilizando o limite do cartão de crédito Fazer simulação, vou fazer no meu celular E aí Siri, ainda pode pagar fatura de água, de energia E ainda pode pagar o boleto do cartão e até 18 vezes Rapaz, isso aqui é top demais, bora Digitando o código de barras Não, peraí, é só ler É muito top, bebê E agora é só digitar o numerozinho do cartão Top demais Tem que respeitar essa Mr. Money Credit Você também pode pagar os seus boletos Dividir até 18 vezes Usando aí o site da Mr. Money Credit É seguro, é prático É Mr. Money Credit, meu querido É top demais Tchau, 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 tchau Tchau, tchau 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 Tchau.